Faça uma escolha de valor. Compre produtos e serviços daqui. Enfim, diversas outras pessoas que aí vão se apresentando. Alguém representa alguma entidade? Alguma outra representação de entidade? Doutor Tiago? Doutor Tiago? Sim. É a Jéssica. Por favor, o senhor peça que quem esteja com o microfone aberto feche, porque está dando interferência. Por favor, quem está com o microfone aberto, eu solicito que feche para ficar mais audível o nosso áudio. Há mais alguém representando alguma entidade? Fiosul, FAMURS, MP, TJ, MPF? Não, as representações são só essas? Então tá. Eu quero só contextualizar e passar, abrir a audiência, contextualizar um pouco da minha visão sobre o tema e passar ao proponente, que é o doutor Gabriel, o deputado Gabriel Souza, que é a seguinte questão. Nós estamos ainda na pandemia. Nós tivemos um primeiro período de maior agudização de ocupação de leitos de enfermaria e de UTI. Depois tivemos um período de diminuição dessas ocultações. E agora estamos voltando a ter um maior número de casos e um maior número de necessidade de leitos de UTI. Além disso, as outras patologias também têm pedido passagem e pedido espaço. Algumas diminuíram a sua incidência nesse período, principalmente aquelas vinculadas às crianças, mas as patologias de adultos, que os casos oncológicos agudizados, aumentaram. Eu tenho aqui um pronunciamento que eu tenho aqui, em que a secretária foi questionada na outra audiência pública, doutor Eduardo Osat, e as palavras textuais dela foram as seguintes. Eu vou lhe dizer objetivamente, doutor Thiago, se for preciso requisitar serviços em Porto Alegre, como a Beneficência Portuguesa e o Parque Belém, o Estado fará. Aí vem o questionamento. Nós continuamos com três hospitais fechados em Porto Alegre. Nós continuamos. Hospital Beneficência Portuguesa, com 150 leitos de enfermaria e 15 leitos de UTI. Hospital Parque Belém, com 250 leitos de enfermaria e 25 de UTI. E Hospital Alvaro Vim, que inclusive pertence ao Clínicas, e tem 150 leitos de enfermaria e 10 leitos de UTI. Não seria o momento do Estado requisitar esses leitos? Então, contextualizando isso, nós estamos numa dificuldade extrema de leitos. Nós ainda estamos com isso em Porto Alegre, no Estado. Não seria o momento adequado, nós estamos falando isso desde março, não seria o momento adequado agora de avançar nesse sentido. Então, eu queria contextualizar isso, colocar o problema, para que a gente pudesse debater e chegar a conclusões adequadas sobre isso. Lhe passo a coordenação dos trabalhos, deputado Gabriel Souza. Obrigado, deputado doutor Tiago. Eu vou primeiro saudar a todos, né, e agradecer a presença virtual de todos aí os participantes. Em especial, o diretor de regulação da Secretaria de São Paulo do Estado, doutor Eduardo Elçai. Está aí, doutor Eduardo? Ah, está aí, tudo bem, doutor? A Defensoria Pública, na pessoa do Defensor Público Dirigente do Núcleo de Defesa da Saúde, doutor Aldo Nerid Vargas. Esse aqui é o doutor Aldo? Doutor Aldo? Boa tarde, boa tarde a todos. Boa tarde, doutor Aldo. O presidente do Cremers, doutor Carlos Izaia Filho. Está aí o doutor Carlos? Doutor Carlos? O superintendente da FAMUR, Guilherme Machado. Superintendente André Emílio Lagman, da Santas Casas. Vice-presidente da Anriques, doutor Paulo Emílio Mouraçuti. Demais convidados, representantes de hospitais do Estado inteiro. A situação é o seguinte. Temos chego aqui na Assembleia Legislativa uma série, uma impressionante, eu diria até, quantidade de demandas de pessoas, não só agentes do Sistema Único de Saúde, seja no âmbito municipal ou estadual, mas também pessoas da sociedade, pacientes que estão reclamando da falta de possibilidade de atendimento fora caso dos COVID, de COVID-19. Então, hoje nós temos, segundo consta os dados que me foi repassado, 60 mil pessoas, 60 mil pessoas na lista de espera para consulta médica. No mês de março deste ano, antes da pandemia, portanto, nós tínhamos metade desse número. O número dobrou durante esse período, de março até agora, e isso são dados do sistema GERCON, portanto, dos oficiais do SUS. Estamos, obviamente, no meio de uma pandemia, então sabemos aí das dificuldades, mas, ao mesmo tempo, naturalmente, não podemos deixar os pacientes que têm outras doenças, muitas vezes graves, gravíssimas, aguardando aí o atendimento, em virtude dessa reorganização, digamos assim, que o Sistema Único de Saúde fez. Então, a partir disso, é que nós gostaríamos de discutir esse assunto nessa audiência pública, e daí o porquê convidamos uma série de representantes de várias entidades e de órgãos públicos, para que possamos ouvir aí as autoridades responsáveis, agradecendo, desde já, mais uma vez, a presença do doutor Eduardo Elçade, que é o diretor de regulação, e talvez seja aí o setor mais ligado a essa área, e, em nome dele, a sempre presteza da secretária Arita Bergman, que sempre participa dos nossos debates, através dela ou de seu representante. Então, dito isso, eu gostaria, inicialmente, de ouvir a Federação das Santas Casas, está aí o doutor André Lagman. André, está me ouvindo? Eu estou te vendo, André, não estou te ouvindo. Ligo o teu áudio. Não, não estamos ouvindo o teu áudio. Talvez tu tenha que reconectar ou tirar o fone de ouvido e conectar outro sistema de áudio, tá? Enquanto isso, então, vou... Enquanto isso, então, vou passar a palavra para o representante da classe médica. O Cremers está presente? O doutor Carlos Isaías Filho? Está aí, doutor Carlos? Então, por gentileza, com a palavra, se o senhor quiser falar um pouco sobre o assunto. Logo depois, nós vamos ouvir a Higgs e a Defensoria Pública. E, por fim, aí o doutor Elçade. Estou lhe botando depois, doutor Elçade, apenas para o senhor ser contextualizado aí do que o pessoal tem comentado. Doutor Carlos, com a palavra. Boa tarde a todos. Eu preferia um pouquinho ouvir os colegas que estão no gole para depois me manifestar, uma vez que eu cheguei a atrasar. Ah, tá bem. Não tem problema. O doutor Paulo Morassuti está presente? O Dan Higgs está aí. Só lhe dar o olho, doutor. Deputado, aqui é Marcos Rovins, que sou vice-presidente do CIMERS. Talvez você não tenha visto o nome, mas eu também estou presente em nome do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, uma das representativas dos médicos do Estado. Com certeza. Não é que eu não tenha o que dizer, que não está no meu protocolo, mas já está devidamente anotado. Já lhe passo a palavra, tá? Doutor... Boa tarde a todos. Doutor Paulo, por favor. Paulo Morassuti. Boa tarde a todos. É um prazer estar com vocês aqui. Essa questão da pandemia, da falta de leitos, citaram-se ali três hospitais que teriam condições de ser requisitados. Teria que ver a condição de cada um deles e ver se se enquadraria dentro da necessidade. Mas se existe a falta de leitos, os hospitais estão desativados, acho que é uma coisa que a gente ponderava. Doutor Paulo, o senhor encerrou a fala? Sim. Vamos passar então ao doutor Márcio Rovinsky, do Simmers. Doutor Márcio, com a palavra. Boa tarde a todos. Deputado Gabriel, deputado Thiago, Paulo Morassuti, Carlos Izaia, filho, nossos representantes da doutora, da deputada Zilá e os demais presentes aqui. Eu acho que o que está acontecendo agora é uma agudização anunciada. Na verdade, eu não gostaria de estar na pele do doutor Eduardo Alçade, que tem que fazer a regulação do Estado, tendo que gerenciar vagas que não existem, estruturas que não existem. Acho que esse é o momento de se rediscutir. Realmente, nós estamos com uma redução do número de leitos hospitalares, que não é de agora, é de há muito tempo. Ainda nós tivemos um problema que, em função do decréscimo de pacientes COVID, foram desativados inúmeros leitos de UTI de COVID e não foram reativados na plenitude ainda. Há falta de leitos, mas não é de agora, gente. Eu acho que esse é o momento de se rediscutir o financiamento e o modelo do Sistema Único de Saúde. O quadro atual é uma, digamos assim, é uma crônica de uma situação anunciada. Ou seja, é o momento de se rediscutir o SUS, o modelo do SUS e o financiamento do SUS. O Sindicato Médico já estava em contato com Brasília na tentativa de ajudar na discussão que estava sendo propiciada pelo presidente da Câmara de Deputados, mas que acabou, em função da pandemia, não acontecendo, mas eu acho que é importante que nós todos, as forças vivas das entidades médicas e dos usuários do SUS, que se congreguem no sentido de fazer a rediscussão para que esse tipo de situação não aconteça. Concordo também com o doutor Morassucci, acho que nós temos, e com o doutor Tiago, nós temos estruturas aqui que não estão sendo utilizadas. Eu acho que se tiver problemas pendentes, se resolva os problemas, mas não se piore os problemas da falta de leitos, que nós temos uma estrutura da Beneficência, a estrutura do Parque Belém, do Alvaro Alvim, que tem condição de desafogar uma parte do que está faltando agora. Essa era a nossa manifestação do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Muito obrigado, doutor Marcos Rovinski, representante do Sindicato Médico do Estado do Rio Grande do Sul. Doutor Eduardo El Ságio, eu estou aqui, antes de passar a palavra ao doutor Eduardo, só para combinar com os senhores e as senhoras, que os participantes desse bloco de abertura têm em tese 10 minutos para expor as suas questões. E, posteriormente, a gente poderia abrir a palavra para que cada um dos participantes da audiência possa fazer uso da palavra no momento que pedirem a mesma. e aí o tempo nós estipulamos em 5 minutos, não para que os senhores e as senhoras exerçam o poder de síntese, mas é porque realmente queremos dar a oportunidade de que todos sejam ouvidos. Então, estou combinando com vocês antecipadamente essas questões para o melhor fluxo da audiência. Vamos passar a palavra para o doutor El Ságio, então, por gentileza. Bom, em primeiro lugar, saudar a todos, não consigo ver todos que estão nessa audiência, mas saúdo a todos na figura dos nossos deputados, deputado Gabriel, deputado Tiago, que têm sido parceiros sempre aqui na Secretaria, qualquer demanda que a gente precise, na mesma hora a gente tenha obtido a ajuda e a parceria necessária e gostaria aqui de me manifestar em nome da Secretaria Estadual de Saúde, em nome da Secretaria Hilda e do governador Eduardo Leite, aliás, a secretária só não está presente na audiência, porque está numa agenda com o governador, mas me pediu para retransmitir aí o abraço a todos. Bom, vou abordar algumas questões e pontualmente eu vou começar pela questão dos leitos de UTI, especialmente em Porto Alegre, já que o motivo dessa audiência é a dificuldade de acesso, principalmente no litoral, a serviços hospitalares em Porto Alegre. Como uma análise, assim, primária da situação, eu acredito que o Rio Grande do Sul deu uma... está dando, né, já que a epidemia não acabou, infelizmente, mas acho que o Rio Grande do Sul está dando uma demonstração de organização para o país. A gente se preparou com a antecedência possível dentro do cenário dessa epidemia que pegou o mundo inteiro de surpresa no início deste ano. E o Rio Grande do Sul, na medida do possível, se preparou, como dizer, eu me lembro que eu fui chamado a Porto Alegre, estava até durante as minhas férias, eu fui chamado pela secretária Arita no final de fevereiro para começar, para construir o plano de contingência hospitalar do estado do Rio Grande do Sul. E acho que o Rio Grande do Sul fez uma façanha que eu não sei, talvez a gente vá estudar isso no futuro, mas a gente, mais do que dobrou, a partir do plano, do plano de contingência hospitalar do Rio Grande do Sul, a gente, mais do que dobrou o número de leitos do SUS do estado. Nós criamos, até semana passada, eu acho que semana passada a gente já abriu mais leitos, a gente tinha criado 974 leitos de UTI novos no Rio Grande do Sul. Nós partimos de 933 leitos de UTI adulto e abrimos 974 leitos em UTI, em hospitais, no Rio Grande do Sul. Ou seja, mais de 100%. Acho que nunca antes nenhum estado tinha feito alguma coisa desse tipo. Isso sem utilizar o hospital de campanha, porque, particularmente, eu não acredito em hospital de campanha para pacientes graves. Hospital de campanha para internar pacientes menos graves, para servir de triagem, ok, a nível municipal, mas leito de UTI tem que ter hospital, tem que ter emergência, tem que ter entrada de paciente, tem que ter farmácia, tem que ter um hospital organizado. E eu não acredito que isso organize um hospital adequadamente, funcionando como hospital de campanha. Então, o Rio Grande do Sul fez a sua parte, nós abrimos todos os leitos, pode alguém em algum momento dizer que foi insuficiente, mas o Rio Grande do Sul abriu todos os leitos que eram possíveis. No âmbito do estado do Rio Grande do Sul, agora eu já vou me reportar ao que aconteceu em Porto Alegre, no âmbito do estado do Rio Grande do Sul, todos os hospitais que respondeu e disseram que poderiam abrir leitos novos, foi contemplado pelo estado. Nenhum hospital disse, olha, eu posso abrir mais dois ou mais três ou mais cinco ou mais dez leitos, e o estado disse, não, nós não queremos. Todos os hospitais que colocaram a possibilidade de abrir mais leitos de UTI foram contemplados pelo estado com equipamentos, com recursos, etc, etc. Então, essa tranquilidade a gente tem. Com relação aos leitos, eu estou vendo a secretária Arita na tela, e por uma questão de absoluta respeito à hierarquia, se a secretária Arita quisesse manifestar antes de eu encerrar a minha fala, Ticara. Não, Elçade, pode, boa tarde a todos, Elçade, pode continuar a tua fala, que depois eu me manifesto, tá? Ticara, é bem, nós trabalhamos como um time, então, quando, quando alguém do time, eu estava acompanhando o governador numa agenda, deu tempo de voltar, mas aqui nós somos uma equipe que segue firme, que depois eu me manifesto, tá? Ok. Eu recém acabei de reclamar que tu me convocou no meio das minhas férias no ano passado para voltar para o Estado para criar o plano de contingência instalada do Covid, tá? E assim o Estado se organizou, tá? Nós, mais do que dobramos o número de leitos do Estado, usamos todos os hospitais que tínhamos à disposição, todas as equipes, todos os equipamentos, todo o recurso que foi necessário, o Estado colocou à disposição, tá? Acontece que o Sistema Único de Saúde tem em um dos seus pilares a questão do Comando Único, tá? E municípios que estão em gestão plena, tá? Tem a gestão dos seus hospitais, tá? Isso nos impede juridicamente, tá? Que o Estado impede que o Estado contrate serviços do SUS dentro dos hospitais sob gestão plena, porque isso é uma, é um pilar do sistema, tá? E Porto Alegre fez uma gestão dos seus leitos do COVID, que eu tenho algumas, que a gente tem algumas críticas, tá? Em função de que poderia ter usado outras estruturas, tá? Independente, eu não tenho conhecimento exatamente dos óbvices que existem, tá? O Parque Belém, a gente sabe que a estrutura está lá, mas o hospital não está, o hospital não tem a estrutura necessária hoje de equipamentos e equipes, etc. O hospital, o hospital Álvaro Alvim poderia ter sido utilizado, tá? Mas ele está sob a gestão do hospital de clínicas e o clínicas não está utilizando nem todos os leitos que estão dentro do hospital de clínicas, alegando falta de equipe, que eu não considero uma justificativa válida, tá? Eu acho que o hospital de clínicas teria a obrigação de abrir todos os leitos que recebeu o recurso para abrir, tá? E está com cerca de 40 leitos que não estão sendo utilizados nas UTIs do hospital de clínicas, tá? E o hospital Beneficência Portuguesa, apesar de ser um hospital que deveria ser contratado pelo município de Porto Alegre, que por motivos do município de Porto Alegre eu não vou entrar no mérito, tá? Se nega a utilizar essa estrutura. Então, o Estado está finalizando hoje, hoje, um contrato por adesão que a Beneficência Portuguesa está colocando leitos de UTI, tá? E nós vamos utilizar esses leitos de UTI à medida que for ocorrendo a demanda, apesar de que isso não é uma situação, digamos, não é uma situação normal do Sistema Único de Saúde, Porto Alegre que deveria estar contratando esses leitos, mas existe a demanda, existe a necessidade e o Estado está fazendo tudo o que é possível para colocar leitos à disposição. Em relação também a Porto Alegre, a gente acredita que Porto Alegre tem condições, é uma capital, tem obrigações com os municípios do interior, principalmente com a região metropolitana, que é a primeira, a segunda e a décima oitava região do litoral, Porto Alegre é referência para essas regiões, deveria estar atendendo mais pacientes do que atendeu até agora, por exemplo, eu tenho aqui um relatório que a gente puxou dos 500, das 500 solicitações COVID do litoral, do litoral em novembro e dezembro, novembro e dezembro, somente 10% vieram para Porto Alegre, somente das 507%, das 506 solicitações de leitos de UTI no litoral, somente 37 vieram para Porto Alegre, os outros pacientes ou a gente internou no litoral ou mandamos para outras regiões do estado do Rio Grande do Sul e com bastante dificuldade porque o litoral teve um aumento de população esse ano, muitas pessoas foram morar no litoral, as que podiam fazer home office, etc, e tinham casa, foram morar no litoral, a gente notou um grande aumento de demanda, que o litoral não estava preparado, o estado entrou como auxílio tirando todos os pacientes que podíamos, não conseguimos tirar todos na velocidade em que os, eu estou vendo o Genário aqui, ele sabe disso, o estado tem se esforçado com todo, com toda a estrutura que se tem aqui para retirar, tivemos que tirar muitos pacientes, muitos pacientes do litoral, porque além disso a gente teve alguns surtos em LPIs do litoral, principalmente nesses últimos dois meses, tiramos centenas de pacientes do litoral e somente 37 para Porto Alegre, porque Porto Alegre tem a gestão do sistema, tem a gestão plena do sistema e a gente depende de autorizações que na maioria das vezes não acontecem, e Porto Alegre faz uma gestão dos seus leitos conforme a necessidade de Porto Alegre e não conforme a necessidade de todos os pacientes que são referências para Porto Alegre. Então, houve uma solicitação do gestor de Porto Alegre para administrar os leitos na Santa Casa, por exemplo, a Santa Casa está com 36 leitos de UTI a menos do que poderia estar. o Clínicas está com 34 leitos de UTI a menos do que poderia estar e leitos pagos pelo Ministério da Saúde e pelo Ministério da Educação. e o hospital o Cristo Redentor já teve 18 leitos habilitados e hoje não tem esses 18 leitos habilitados, são quase 100 leitos a menos de UTI do que poderia ter em Porto Alegre, sem contar os outros hospitais que não são utilizados pelo gestor como Álvaro Alvim, Beneficiência Portuguesa, etc. Com relação ao que foi questionado sobre o aumento das filas no GERCOL, isso realmente aconteceu, isso é um problema que a gente vai ter que lidar com ele, com essa demanda reprimida, a gente vai ter que lidar com ele, mas isso aconteceu realmente, apesar de que a gente solicitou que pelo menos os casos graves de oncologia e de patologias graves não fossem diminuídas, mesmo a gestão de Porto Alegre, inclusive numa reunião que está gravada, uma reunião que a gente teve com o Ministério Público, com o Comitê de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, os hospitais declararam que foram orientados pelo gestor da capital a diminuir as consultas de oncologia no período da epidemia, coisa que o Estado do Rio Grande do Sul nunca concordou, inclusive tem duas portarias da Secretaria Rita em que a gente solicita, determina a diminuição das cirurgias eletivas e das consultas eletivas de especialistas, mas não dos casos graves, especialmente não dos casos oncológicos, mas isso durante uma epidemia nem sempre a gente consegue controlar e fazer com que as coisas sejam cumpridas no âmbito hospitalar. Então, a minha primeira manifestação era essa, no sentido de que o Estado está colocando todas as estruturas que a gente tem à disposição. Eu tenho certeza que se amanhã um hospital disser com a Secretaria da Saúde que tem condições de abrir mais cinco ou mais dez leitos, imediatamente o Estado vai tentar viabilizar essa abertura de leitos sem disponibilizando ou recursos ou equipamentos, o que for de âmbito estadual, eu tenho certeza que o Estado do Rio Grande do Sul vai fazer. estou à disposição para qualquer outro questionamento que os senhores tenham. Obrigado. Obrigado, doutor Elçade. Em virtude da presença, honrosa presença, reluce presença da secretária Arita, que eu agradeço. E agradeci antes, secretário, da senhora chegar e agora renovo os agradecimentos em nome da Comissão de Saúde da Assembleia que o deputado doutor Tiago é o nosso vice-presidente, está presente. Eu também gostaria de lhe ouvir, se fosse possível, para que a gente possa abrir para os demais participantes. Deputado Gabriel, só uma questãozinha de ordem. Se o doutor Elçade pudesse só replicar de novo o que ele mencionou, são 33 leitos de UTI habilitados da Santa Casa, 34 do Clínicas e 18 do Cristo que estão fechados e há uma orientação da Secretaria Municipal de Saúde de diminuição criminosa do atendimento de oncologia, é isso mesmo ou eu entendi equivocado? Só para mim, doutor Elçade. Assim, a questão de criminosa é... Isso é uma... Ok, ok. Eu estou só fazendo uma constatação, uma constatação do que foi oficializado, tá? Por exemplo, a Santa Casa de Porto Alegre já teve, já teve até setembro, 90 leitos de UTI covid habilitados, tá? 90 leitos. Porto Alegre solicitou uma diminuição, solicitou, através da Secretaria da Saúde, para o Ministério da Saúde, a diminuição de 36 leitos covid, tá? O hospital de clínicas já teve 105 leitos habilitados covid na área nova do hospital de clínicas, tá? E hoje, hoje está com 34 leitos a menos que não estão disponibilizados por solicitação dos gestores Porto Alegre, tá? E o hospital Cristo já teve 18 leitos covid habilitados e foram desabilitados por solicitação dos gestores de Porto Alegre. Eu não estou, são só dados oficiais, tá? Do, 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 do... E o Sade, Gabriel, o senhor poderia nos informar qual foi o motivo do pedido de desabilitação desses leitos? Olha, eu... O motivo a gente não tem como saber, né? Mas, assim, as estruturas estavam lá, os leitos estão lá, né? Eles não sumiram, os leitos estão lá, as equipes estão lá, porque as equipes do hospital de clínicas, elas são contratadas no hospital, né? Os leitos do Cristo Redentor, eles estão lá e as equipes estão lá, tá? Eu não sei o motivo da solicitação do fechamento desses leitos por parte do gestor, tá? A gente, inclusive, questionou isso, oficialmente, esses dias eu vi que o Simers também questionou através de um minuto Simers e tal, etc., porque o gestor de Porto Alegre não nos explicou, tá? O porquê do, do, da desabilitação precoce desses leitos e, não sei se, se pretendem reabilitar, parece que tem uma conversa no sentido de reabrir, mas, de fato, Porto Alegre tem mais aí quase 100 leitos que pode colocar à disposição da população. Então, o motivo, o motivo eu realmente não sei e gostaria muito que esses leitos fossem colocados à disposição o mais rápido possível, porque os municípios de referência de Porto Alegre necessitam desses leitos, a gente precisa transferir pacientes para cá, principalmente no litoral, que agora, nos meses de janeiro e fevereiro, a gente sabe que tem um grande número de afluxo de pessoas que vêm para o litoral. Então, eu realmente acredito que é o momento em que a gente deveria estar com todos os leitos disponíveis no sistema à disposição da população porque a gente vai precisar. E, em relação à diminuição da oncologia, isso a gente já fez um relatório para os órgãos de controle, a gente já fez um relatório para o Tribunal de Justiça, para o Comitê de Saúde, de Justiça, etc. houve uma diminuição do número de agendas de consultas de oncologia disponibilizadas para a sociedade e alguns diretores de hospital, alguns diretores de hospitais relataram que foi uma orientação do gestor de Porto Alegre. Isso não é oficial, isso não é oficial porque não existe um documento sobre isso, mas os diretores de hospitais relatam que houve orientação de diminuição de consultas de oncologia. Doutor Eduardo, só mais uma questãozinha, doutor deputado Gabriel, o Estado não pode revisitar a abertura desses leitos? O Estado não pode adjudicar para si a ação de abrir esses leitos e colocar esses leitos em atividade exatamente para prover o interior do Estado? Olha, esse é um, digamos assim, seria uma medida totalmente fora da normalidade do SUS. Seria uma medida excepcional, quase como uma interação do Estado no município de Porto Alegre. Acho que isso nunca foi aventado, essa hipótese, e eu acho que, principalmente numa troca de governo em que a gente tem uma perspectiva de uma relação bem mais harmônica com a Secretaria de Saúde de Porto Alegre, eu acredito que isso não leva a Senem, mas, enfim, em tese a possibilidade de ser isso, mas seria praticamente como uma intervenção do governador dentro da capital, ou seja, não, sabe? Fora isso, nos fluxos do SUS, nos fluxos do SUS não existe. O que existe é a medida que a gente está tomando agora, que Porto Alegre está dizendo que não tem interesse em contratar os leitos da beneficência portuguesa, e usando um subterfúgio de legislação, o Estado está abrindo uma contratação emergencial de alguns leitos da beneficência portuguesa, leitos de UTI, porque eles têm as equipes, têm os equipamentos e estão colocando à disposição e a gente precisa. A beneficência portuguesa colocou 10 leitos à disposição do Estado e talvez nos próximos dias a gente já esteja com esses leitos contratados. 10 leitos na beneficência. Isso. 10 leitos de UTI. Perfeito. Ok. Alguém do Ministério Público na audiência pública? Bom, não havendo alguém do Ministério Público, provavelmente um dos encaminhamentos terá que ser esse, o Ministério Público. Vários pedem levantar a mão, mas nós ainda estamos na presença da secretária Arito. Só queria acrescentar um dado aí, talvez, para o nosso diretor, Eduardo Elçade, que a maioria das pessoas talvez não conheçam que estão presentes nesta audiência pública. 55, me corrija ou sai se eu estiver equivocado, tá? Mas é um dado importante que fala sobre os leitos de Porto Alegre. Depois a secretária Arita vai nos dar o privilégio da fala. 55, até onde eu sei, 55% do teto MAC que vem do governo federal para Porto Alegre é para atender o interior do estado. 45% do teto MAC que vem do governo federal é para atender Porto Alegre. Eu pergunto, esta relação está sendo mantida? A pergunta é para mim ou para o Elçade? Elçade, responde, Elçade. Bom, na verdade esse percentual é um percentual referencial, isso não é exatamente esses números, isso em algum momento foi definido que seria 55% para Porto Alegre e 45% para o interior em relação a consultas especializadas, porque em relação a internações deveria ser até mais porque é por contingente populacional, mas o fato é que mais ou menos 50% tem que ser atendidos, tem que ser atendidos para a população do interior, isso é mais ou menos cumprido, mas Porto Alegre dá menos acesso do que deveria para a população do interior. Ok. Secretaria Arita, acho que finalmente chegou no momento de ouvirmos a senhora. Bom, obrigada deputado Gabriel por nos convidar para essa reunião, deputado Thiago um abraço também, boa tarde a todos, eu vou ser bem sucinta, mas eu acho que nós precisamos pontuar algumas questões para mostrar que essa pauta de Porto Alegre ela tem uma relação direta com toda a gestão pública da saúde. Então, primeiro reforçando o que a doutora já disse, nós ampliamos uma capacidade de leitos novos no Estado em mais 102%, e na medida que a epidemia começou a crescer e a tensão por busca de leitos de UTI, está aqui o André Lagman representando a Federação das Santas Casas, nós vimos que precisávamos reativar leitos e muitos deles foram reativados em torno de 77 leitos sob gestão estadual e ou municipal e 130 leitos novos. Só nesse final de semana o Ministério habilitou 93 leitos novos. Os leitos da capital que foram desativados, eles não foram simplesmente desativados e fechados em tese, todos eles, para não atendimento, eles foram fechados para atendimento COVID. Por quê? Porque lá final de setembro de setembro, outubro, nós vimos um declínio na taxa de ocupação de leitos. Então, Porto Alegre optou em reabrir, assim como todos os hospitais, o atendimento para pacientes não COVID. Tanto é que se nós olharmos no nosso dashboard, nós temos mais pacientes internados em UTI, não COVID do que COVID, embora nunca estivéssemos com tantos pacientes COVID em UTI. Estamos com 949 pacientes COVID em UTI e 171 suspeitos que poderão, após o exame, ser COVID pelo diagnóstico. Então, Porto Alegre tomou essa, digamos, também decisão, foi final 22 de outubro, quando nós liberamos a possibilidade de retomada dos atendimentos eletivos, inclusive. Os hospitais de Porto Alegre, cinco deles, receberam um valor expressivo do Ministério da Saúde a título de compensação em caráter excepcional pelo período em que não tiveram receitas dos convênios e do privado porque não estavam atendendo. Então, a Santa Casa de Porto Alegre recebeu cinco parcelas, não, cinco ou seis, naquela época, cinco parcelas de 7 milhões e 610 meses. O Cardiologia dois milhões e meio, o São Lucas da PUC três milhões. Por que que eu estou falando deste dinheiro específico? Porque nós, nós, gestão estadual, conseguimos pactuar junto a CIB e ao Ministério que 10% deste valor, deste valor e se multiplicar por cinco meses, seria para atendimento eletivo, de exames e consultas. Os municípios, os hospitais fizeram seus planos, fizeram seus planos, ofereceram oncologia, enfim, se eu falar em todos, eu vou me demorar. e aí na hora na hora de, e era só para o interior, só para o interior, aí na hora de botar os pingos nos is, eu tenho que dizer isso, porque isso está me até hoje, que nós íamos ter um número grande de consultas e exames para todo o interior do Estado, o COSEMES, o COSEMES, que é a entidade de representação dos gestores municipais, pactuou, pactuou que manteria aqueles 50% e os 45, tá? Então, Porto Alegre, mais uma vez, concentrou, inclusive em áreas que, segundo a nossa avaliação da própria Central de Regulação de Consultas, não teria fila de espera tão expressiva quanto a nossa fila de espera no GERCOL para atendimento em Porto Alegre. Então, conseguimos a vitória de que 10% do recurso seria para consultas e exames e na hora de conseguir botar esse volume para o interior, a própria entidade de representação dos municípios diz que tinha que seguir a regra praticamente do meio a meio. Eu queria dizer aqui também que na última CIB nós pactuamos o plano estadual de hoje em dia. Tivemos muita dificuldade de fazer a pactuação com Porto Alegre porque tem a região 7 do estado que é referência para Porto Alegre, está incluso, inclusive, para abrir novos serviços em São Borja e São Gabriel e tivemos bastante dificuldade, mas enfim passou na última quinta-feira o novo plano de oncologia. Queria dizer também que nós estamos com uma expectativa muito positiva com o prefeito Melo. O prefeito Melo esteve conosco na reunião do gabinete de crise da última quinta-feira com um bom tempo na reunião. Nós demos várias sugestões ao prefeito Melo, aliás, hoje na imprensa inclusive ele repetiu uma frase que ele nos disse, que ele será um governo do diálogo, que ele será um governo de negociações e parcerias. Então, eu acho, deputado Gabriel e deputado Thiago, que nesse momento nós não temos muita margem ainda com o município de Porto Alegre porque o novo prefeito está assumindo daqui a poucos dias e a sugestão de melhor aproveitamento da capacidade instalada, da beneficência portuguesa, do Álvaro Alvim, de avaliar a possibilidade inclusive do Parque Belém, nós colocamos para o prefeito Melo e ele conhece a cidade como ninguém. Então, ele sabe desse potencial e dessa possibilidade. o Eusard falou, nós estamos para fechar um contrato com a Beneficência Portuguesa porque fizemos um edital, é público, para todos os hospitais que tivessem leitos para oferecer para o SUS. Conseguimos em Caxias, depois o hospital declinou, vivriamos e agora nós estamos fazendo um contrato para 10 leitos de UTI que vamos reservar, reservar entre aspas, porque é sempre o paciente de maior risco, mas que vamos colocá-los como uma das possibilidades para atender o litoral norte. Embora tenham sido abertos 12 leitos em Parobé, na Osório nós estamos na expectativa que em janeiro abram os 10 e o deputado está cedendo os equipamentos, foi um pleito que a região nos colocou, aliás, eu queria inclusive dizer também e agradecer ao deputado que esteve conosco na última sexta-feira fazendo entrega de equipamentos lá para reforçar a UPA de Tramandaí além das tendas do exército que nós colocamos em quatro, eu digo nós porque foi um pleito da região através do governo e o exército colocou tendas de triagem e queria ainda porque foi um pleito que o deputado Gabriel nos trouxe que fizemos contato hoje com o reitor Edivaldo da Universidade de Caxias do Sul ele acolheu muito bem a sugestão de verificarmos a força de trabalho de médicos recém-formados que estão saindo das universidades aliás sábado teve formatura na Unisc de Medicina e estão se formando da possibilidade de termos profissionais para os leitos clínicos embora o estado tenha seis mil e cinquenta leitos clínicos em toda a rede hospitalar então temos margem para referenciar clínicos para hospitais fora da região mas o ideal é que fique na região então eu estou aguardando a décima oitava não sei se a nossa coordenadora está na sala que ela mande a demanda na demanda dos hospitais do litoral norte para que possamos viabilizar essa parceria com as universidades no sentido de dispor de profissionais especialmente para leitos clínicos uma vez que intensivistas é muito mais complicado queria dizer também por fim porque eu acho que eu já me alonguei que amanhã estamos pagando estamos pagando o incentivo do litoral norte a última informação que eu tive no final de semana e hoje eu não sei se já concretizou ou não Genaro eu queria te dar meu abraço mas que a fundação a FHGV não tinha assinado ainda o aditivo por isso não conseguimos fazer o pagamento para tramando aí não sei se essa informação eu estou vendo aqui mas era a informação que eu tinha e Torres o processo está tramitando junto a CAG porque Torres é ainda um contrato físico eles estão sem contrato porque foi uma negociação bem difícil mas se pretende resolver este assunto também e por fim mesmo eu acho que é importante que se diga que sexta-feira pagamos 68 milhões de reais dos incentivos da contrapartida estadual para todos os hospitais que recebem incentivos parcela de novembro acho que isso é um feito que conseguimos e sabemos conseguimos pelo esforço do governo da secretaria da fazenda porque sabemos que este é o período que os hospitais tem duas folhas a folha do décimo terceiro que é bem importante também então deputado em linhas gerais era isso na minha primeira na minha primeira fala mas eu vou dizer que estou mais uma vez com muita expectativa o governo Melo ele próprio disse que se ele tiver um secretário turrão que foi a expressão que ele usou terá um prefeito que é só nós ligarmos e dizer olha está difícil a negociação que ele estará sempre à disposição para o diálogo e para construir juntos porque Porto Alegre realmente é estratégico tanto é que a gente está nessa reunião pelas dificuldades de acesso que já foram aqui colocados pelo diretor da regulação Obrigado secretária eu vou abrir a palavra agora eu vou pedir a gentileza citando a presença da delegada regional da saúde da 18ª regional do litoral norte Janete que está na reunião eu vou pedir a gentileza que quem quiser usar a palavra por gentileza faça a inscrição no chat certo para que a gente possa organizar melhor e o tempo de fala conforme combinamos juntos seria de 5 minutos então também gostaria de pedir a gentileza para que os senhores se atentem a esse prazo apenas para que a gente possibilite a fala de todos que queiram usar a palavra então a palavra está aberta se alguém tiver interesse em usá-la por gentileza se manifeste deputado só para completar vou pedir para o Genaro que veja que parece que o doutor Barichello está afastado que veja quem assina no lugar dele gente porque esse recurso eu acho que é bem importante enfrentar o verão secretária acabei de acionar a área financeira o Barichello amanhã está vindo para a fundação e vai assinar então a documentação tá então provavelmente amanhã já está na mão de vocês ok obrigado doutor Carlos qual palavra está inscrito primeiro inscrito os demais por gentileza se quiserem fazer uso só se inscrever no chat posso me manifestar estamos lhe ouvindo doutor Carlos a gente começa boa tarde a todos desculpe não podia me manifestar abertamente mas essa questão da transferência de pacientes para hospitais de alta com felicidade vem preocupando o Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro é claro que essa questão da pandemia expôs mais essa situação e sem dúvida já vem de longa data o que nós observamos a dificuldade que existe no gerenciamento de todo esse sistema dificuldade de gerenciar leitos gerenciar profissionais e também o gerenciamento de recursos o que preocupa muito dentro do planejamento desses aspectos de transferência é basicamente a falta de indicadores e isso ficou assim muito latente dentro da pandemia fora os aspectos circunstanciais são de extrema importância nós estamos seguidamente recebendo denúncias de hospitais que fecham emergência que tem dificuldade de UTI que diminui leitos e isso faz com que sem dúvida todo o sistema fique altamente comprometido e agora se expôs uma situação muito mais clara a dificuldade que existe de integração entre as secretarias municipais de saúde com a secretaria municipal de saúde de Porto Alegre e também essa dificuldade principalmente de relacionamento entre secretaria estadual da saúde e secretaria municipal de Porto Alegre o que não deveria existir de forma alguma principalmente dentro de uma pandemia ora essa diminuição de 88 leitos em 3 hospitais de Porto Alegre no meio de uma pandemia em que nós estávamos ainda com uma curva alta é inadmissível até porque o recurso existe ora nós vemos com extrema preocupação fico mais preocupado ainda com a informação que só no mês de dezembro houveram 50 506 solicitações do litoral e o atendimento que foi dado foi apenas para 7% dessas solicitações em Porto Alegre ora acho que nós estamos num momento muito importante mas eu acho que conforme a secretária Arita falou eu acho que nós estamos com um bom momento futuro porque parece que agora vai haver uma integração melhor entre secretaria municipal de Porto Alegre e secretaria estadual essa questão de 55% para Porto Alegre 45% para o interior precisa sim ser melhor avaliada eu acho que deve haver sim uma indicação de hospitais específicos para que se possa atender o interior e principalmente me parece que a integração entre as secretarias municipais de saúde principalmente da região metropolitana do litoral com todas as demais secretarias da região parece para mim ser o ponto fundamental para que a gente possa equalizar melhor esse problema Obrigado Doutor Carlos a primeira eu quero lhe dizer que nós trabalhamos muito 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 com respeito às instâncias de gestão quando falo gestão plena o município é o responsável é o contratante e nós estivemos sempre buscando informações sempre dialogando e conversando com o secretário Pablo junto mas essa essa cota aí 45% interior e 55% capital é só para consultas não diz respeito a ocupação de leitos é acesso a consultas leitos a regulação tem trabalhado com muita responsabilidade de primeiro tentar colocar o paciente o mais próximo possível da sua residência tanto é que no modelo de distanciamento controlado quando o paciente vai para fora da sua macro região a nós quando avaliamos a essa movimentação se tira o paciente se vai para macro caxias e alguém da metropolitana a gente desconta de caxias para não para não influenciar na taxa de ocupação da macro caxias então a regulação tenta deixar na região na macro região mas se necessário for vai para fora da macro hoje estamos abrindo 10 leitos no bom pastor de juí abrimos quinta 10 leitos no regional de Santa Maria o regional de Santa Maria não levou 24 horas para ficar lotado com pacientes do estado inteiro inclusive pacientes da região metropolitana que vão para fora também até de Porto Alegre quando há necessidade agora nós abrimos aqui na região metropolitana para fortalecer a região 10 leitos em Guaíba 10 em Camacuã 10 em Charqueadas e 10 em São Jerônimo então esse legado de ter feito mais de 974 novos leitos de UTI Covid muitos deles continuarão foi um grande esforço agora não basta ter leitos nós estamos agora num divisor de águas que eu considero pelo menos a minha humilde avaliação bastante importante que é comportamento que é distanciamento físico que é adoção dos protocolos de cuidados individuais que é fiscalizar monitorar e tentar que as pessoas não circulem da forma como estão fazendo porque a transmissão do vírus é que leva a necessidade de internação mas foi muito boa a sua fala doutor Carlos obrigado obrigado doutor Carlos o doutor Thiago Duarte estava pedindo inscrição é isso doutor Thiago deputado se não eu vou passar para o próximo tem alguém que se inscreveu no chat que a assessoria não conseguiu identificar então eu vou pedir para a doutora Ivone Menegola médica da 18ª Corínea Regional de Saúde usar a palavra que ela está inscrita se alguém mais escreveu e eu não consegui identificar por gentileza quando se inscrever diga o nome e a entidade que representa obrigado doutora Ivone obrigada boa tarde boa tarde a todos eu só queria fazer um comentário em relação lembrando que a questão da covid do aumento da covid no litoral vai comprometer não só leitos não clínicos e entra nisso o pacote que está sendo discutido nessa reunião como todo o atendimento em todos os setores desde a rede de atenção básica as emergências os hospitais e eu entendo que os números que tem da pandemia aqui no litoral estão ficando críticos está dobrando casos praticamente dobrou se a gente for olhar o número de casos do último mês a gente tem um aumento que dá do que nós temos agora quase o dobro do que tinha o mês passado a tendência é aumentar ainda mais com o litoral com chegada de verão e não a questão de transferência de paciente tem um tempo tem uma oportunidade para que essa remoção seja eficaz em termos de prevenir a morte então eu acho super louvável estar pensando e discutindo aumentar leitos mas eu acho que do jeito que está indo epidemiologicamente a pandemia nós vamos ter que fazer lockdown para dar uma folga para todos os serviços de diminuírem a demanda para atender não só a covid mas também as outras coisas todo mundo sabe que está aqui provavelmente já leu sobre isso que também aumenta a mortalidade durante a pandemia por causa de doenças crônicas que não estão conseguindo ser monitoradas acompanhadas adequadamente pelo serviço seja no nível de atenção primária especializada ou ou no terciário então eu acho que racionalmente pensando epidemiologicamente o adequado seria fazer um fechamento um lockdown mesmo de pelo menos um mês para dar tempo de respiro para os serviços porque eu acho que o objetivo é louvável estar tentando ampliar leitos e conseguir profissionais para ter demanda de assistência mas nós precisamos fechar a torneira né a gente precisa diminuir incidências se esse nós por exemplo se essa nova cepa que está acontecendo na Inglaterra agora em alguns países da Europa que é muito mais infecciosa né do que é que nós temos agora chegar aqui óbvio que vai chegar a gente não sabe ainda porque não temos sequenciamento mas provavelmente já está por aí não tem não tem como estar segurando ampliando capacidade de de atenção no nível hospitalar e outra coisa que eu queria lembrar antes de chegar no hospital o paciente é detectado ele tem que ser monitorado pela vigilância e atenção básica para fazer as coisas certas para ele não chegar no nível de hospital então acho que também tem que se pensar na capacidade da vigilância e do serviço de atenção básica de estar monitorando a quantidade absurda de pacientes que tem monitoramento a gente aqui no litoral tem mais de 2.500 pessoas que estão em monitoramento vocês imaginam uma vigilância que tem 2, 3 gatos pingados como que vai dar conta disso então acho que a minha fala o objetivo até aproveitando que a secretária está aí é que se discuta seriamente a possibilidade de fechamento mesmo de lockdown mesmo para dar uma folga para todos os serviços e evitar a mortalidade que a gente está vendo a internação e óbitos nesses últimos dois meses aqui 40 e poucos dias é absurda então acho que essa minha contribuição obrigada obrigado doutora obrigado doutora pois não eu gostaria só de responder eu quero me escrever também o diretor é uma questão de ordem que o deputado pelo regimento tem precedência consulta depois deputado não é a questão de ordem tá bem por a gente ver doutora com a palavra para responder o questionamento da doutora só uma dúvida quem foi desculpa porque eu não consegui saber quem é que se manifestou agora por último em nome em nome de que entidade Ivone Menegola eu sou eu sou médica estou lotada na 18ª coordenadoria participando do COE da 18ª coordenadoria de saúde bom então então eu primeiro lugar eu gostaria de dizer que a a colega da 18ª coordenadoria expressou uma uma vontade uma opinião em nome próprio tá acho que ela não deve ter discutido isso nem com a sua delegada porque daí a delegada pediria para a secretária de saúde tá para falar em nome do estado então ela está falando em nome próprio em segundo lugar eu gostaria de dizer que o plano o plano de saúde o plano de atendimento da epidemia no Rio Grande do Sul ele é totalmente organizado e comandado pelo gabinete de crise que é comandado pelo governador do estado ou seja ah eu acho que tem lockdown acho que tem lockdown de 10 dias acho que nada é feito na base do eu acho tudo é em cima de números tudo é em e o governo do estado tem um sistema de bandeiras um sistema de distanciamento social onde isso tudo é medido organizadamente e não é na base do achismo ah eu acho que tem que fazer o plano de distanciamento do governo do estado ele envolve o sistema de bandeiras ele envolve ele envolve análise de todos os dados de todas as macro regiões etc não prevê lockdown porque o lockdown é uma medida de força uma medida extrema onde ele é aplicado quase que em estado policialesco onde a gente tem que meter polícia na rua para impedir as pessoas que saiam de casa o plano do estado do Rio Grande do Sul ele vai a diversos níveis sendo que o último nível é bandeira preta que não é lockdown que não é lockdown é restrição máxima de alguns serviços de algumas situações mas ele não é lockdown e até agora o estado do Rio Grande do Sul tem mostrado que o nosso plano funciona a regulação estadual com a regulação dos municípios com alguns municípios com um pouco mais de atrito com outros um pouco menos mas a relação não se rompe até porque o SUS tem instâncias que fazem funcionar então a gente acha que Porto Alegre deveria dar um pouco mais de acesso um pouco menos mas assim em nenhuma situação viu doutor Carlos chega o SUS chega no ponto em que os entes dos gestores não falam mais isso não acontece as instituições funcionam a regulação estadual funciona a gente coloca pacientes às vezes um pouco mais às vezes um pouco mais do que deveria às vezes um pouco menos mas as regulações funcionam por exemplo eu vi essa semana o município de Búzios dizendo que vai fazer lockdown porque eles não têm leitos de UTI e a regulação do estado não retira pacientes de lá não tem nenhum nenhum estado nenhum nenhuma local do Rio Grande do Sul que não esteja sob gerência de alguma regulação ou do estado ou de municípios e a gente tem o sistema sob controle vocês imaginam que não é nem um pouco não é nem um pouco fácil em um ano implantar mil novos leitos de UTI como foi feito no estado do Rio Grande do Sul manter a regulação sobre todos esses leitos e implantar um sistema informatizado em 100 hospitais e tendo o fluxo regulado de pacientes como a gente tem no Rio Grande do Sul então assim a gente nessa epidemia a gente mostrou que o sistema funciona está em funcionamento retiramos dezenas de pacientes nesses últimos dois meses do litoral foram 506 solicitações só do litoral norte em dois meses em dois meses não é qualquer coisa e todos os pacientes sendo atendidos alguns demorando um pouco mais para ser para ser transferidos mas uma situação absolutamente sob controle Presidente Deputado Thiago com a palavra Presidente eu só gostaria de enfatizar isso dizer que a sociedade gaúcha não tolera nem ouvir a palavra lockdown a minha representação as pessoas que eu represento na Assembleia Legislativa também não toleram nem ouvir isso porque isso é um cerceamento total das liberdades individuais das pessoas das liberdades individuais inclusive das liberdades coletivas das pessoas acho que o Estado acho não tenho convicção de que o Estado precisa abrir mais leitos de UTI abrir mais leitos de enfermaria estamos falando desde março na questão do Parque Belém da Beneficência Portuguesa e do Álvaro Alvim estão falando desde março o Estado precisa sim se basear em evidências científicas doutora e deixar cargo do médico fazer a prescrição sim mas dá o Estado lato senso Estados municípios do governo federal mas dá possibilidade dos médicos poderem fazer o tratamento precoce que tem sim evitado formas graves da doença tem sim evitado essa é a minha prática clínica e de milhares de colegas nesse sentido e a terceira coisa o Estado tem sim que descentralizar os testes e propiciar que as pessoas possam fazer o diagnóstico e aí sim ficar em isolamento agora o lockdown doutor Elçad e isso me conforta um pouco ouvir que essa é a opinião do governo do Estado o lockdown não pode estar no nosso dicionário o lockdown é estado de sítio o lockdown é o cerceamento completo das liberdades das pessoas e nós temos uma sociedade que raciocina e que tem condições sim de poder saber os seus limites obrigado presidente obrigado deputado doutor Thiago pelas palavras eu solicito a assessoria eu pergunto a assessoria se há mais alguém inscrito para fazer o uso da palavra doutor André Lagman já se manifestou presidente só uma informação eu recebi agora a informação do Ministério Público de que foi ajuizado uma ação no sentido de que o município de Porto Alegre seja compelido inicialmente ao município de Porto Alegre seja compelido a abrir os leitos fechados de UTI nos hospitais naqueles hospitais que nós mencionamos agradeço doutor Thiago porque daí não há necessidade de encaminhamento do Ministério Público desse assunto mas eu acho que mas deputado Gabriel eu acho que devemos acompanhar para e passo essa situação sim vamos acompanhar no sentido de querer entender melhor como está o andamento mas não na necessidade da denúncia ou da eventual pedido de averiguação porque pelo que entendo já está sendo averiguado pelo MP é isso já tem ação civil pública etc o doutor André Lagman então com a palavra Boa tarde me ouvem agora Sim perfeitamente Então tá boa tarde deputado Gabriel deputado Thiago secretária doutora Arita e a todos os demais Bom a manifestação nesse nesse momento já com com todas as manifestações anteriores que já ocorreram e até com o encaminhamento seria mais no sentido da contribuição do que pensa a federação ou do que nós estamos vendo primeiro atestar o que foi dito pelo governo pelo doutor El Sade também pela doutora Arita da ampliação do número de leitos e nós como federação podemos atestar que de fato a secretaria fez um trabalho incansável nesse sentido e até em comparação a outros estados nós temos que destacar a celeridade a agilidade a presteza que o governo do estado teve para fazer a execução administrativa desses projetos desses processos e também no alcance dos recursos para que esses hospitais pudessem montar suas estruturas dizer que sim houve um represamento de consultas de internações de cirurgias de exames que é óbvio porque por praticamente sete meses a população ficou em casa aderiu ao FIC em casa e com isso também a retomada desses serviços agora a médio e longo prazo ela vai ser intensa vai ter uma demanda muito grande para ser atendida e por fim dizer que a preocupação nossa que surgiu nas últimas semanas muito grande tem sido a manifestação nos hospitais nós realizamos uma pesquisa na semana passada que mais de 100 hospitais responderam e 72% e aí tem que se destacar que são principalmente hospitais maiores com estruturas grandes com UTIs 72% dos hospitais responderam que estão com dificuldade de contratação de profissionais tanto de médicos como de enfermeiros e técnicos de enfermagem exatamente a força de trabalho necessária para a manutenção dos leitos de UTI então temos essa preocupação estamos externando já externamos isso na semana passada que preocupa os hospitais a possibilidade ou a dificuldade de conseguir contratar esses profissionais então essa era a minha contribuição obrigado obrigado doutor André eu vou eu vou solicitar aqui a assessoria para ver se há mais alguém inscrito não havendo estou aqui olhando não há mais alguém inscrito então não havendo mais ninguém inscrito eu vou então encaminhar alguém inscrito Luiz Afonso está inscrito Luiz Afonso me ouve sim deputado boa tarde boa tarde a todos estamos escutando boa tarde Luiz sim só por gentileza como não estamos vendo agora sim do HT Luiz Afonso do HT Luiz Afonso diretor assistencial do hospital de Tramandaí para quem não sabe Tramandaí é a capital do mundo não porque eu sou de lá mas é a melhor praia do Brasil está certo quem sou eu para discordar dessas palavras deputado existem duas situações que eu considero um agravante de extrema importância a primeira delas que eu acho que é a mais importante nesse momento é a falta de funcionários isso não é uma realidade apenas aqui do litoral eu acredito seja em todo o Rio Grande do Sul não se consegue mais profissionais para trabalhar nos hospitais nós estamos com mais ou menos 70 vagas abertas conseguimos captar dessas 70 vagas apenas 8 funcionários os leitos continuam rodando as pessoas continuam entrando pela porta e o número de funcionários cada vez mais diminuindo a fundação tem feito todos os esforços do mundo todos os esforços para que as leis trabalhistas sejam cumpridas porque o HT sendo uma instituição pública nós ficamos à mercê das leis que está correto acredito que isso tem que ser feito dessa maneira mas não conseguimos captar funcionários é uma realidade infelizmente bastante dura nós estamos com muitos funcionários afastados afastados pelo covid e isso tem literalmente cansado as equipes que ficam trabalhando e mais uma vez eu repito isso não é só uma realidade do HT nós temos todos os hospitais do litoral aqui onde a gente mantém contato estão na mesma situação que nós então acredito que essa já foi até uma fala da secretária só uma cama e um respirador eles não conseguem atender as pessoas dignamente eu preciso de profissionais junto a esses leitos para que essas composições sejam completas a outra situação é uma situação da regulação onde no começo da pandemia as doenças clínicas de clínica geral elas teoricamente desapareceram dos hospitais esses pacientes que faziam tratamento a longo prazo que tem doenças clínicas de longo prazo eles sumiram dos hospitais e chegaram agora numa situação degradante da doença onde chegam na porta da emergência numa situação muito pior porque não fizeram os seus devidos acompanhamentos durante a pandemia e a gente tem enfrentado bastante dificuldade para transferir esses pacientes não só para Porto Alegre como para os outros lugares que a gente tem para atuações e essa dificuldade de transferência acaba que eu não consigo rodar o hospital eu não consigo fazer com que um paciente que está esperando por exemplo há 23 dias no gerente eu consiga um desfecho para ele então isso tem nos preocupado bastante situação é essa que você acaba inchando o hospital e acaba não conseguindo fazer um rodízio o pessoal da regulação está aí eu até peço encarecidamente uma ajuda que a gente agora focou no covid parece que as outras patologias foram esquecidas deixo aqui só o meu registro e a minha manifestação em relação a isso muito obrigado obrigado Luiz a secretária Arita pediu a palavra e depois tem escrito o genário então a secretária Arita está com a palavra obrigada deputado Gabriel não sei se o Luiz Afonso ouviu e o André mas eu vou passar mais duas informações a primeira que nós mandamos o banco de recursos humanos que o Ministério da Saúde nos encaminhou para todos os hospitais e eu não obtive retorno de nenhum hospital se entrou em contato se teve sucesso se não teve para a gente voltar a falar com a área de gestão de pessoas do Ministério da Saúde para ampliar essa possibilidade segundo por sugestão do deputado Gabriel nós estamos em tratativa com o reitor Edivaldo que coordena o comitê das universidades filantrópicas e privadas e eu estou aguardando já veio uma lista do litoral norte nesta lista nesta lista tem do hospital de Tramandaí enfermeiros não consta então vou pedir que refaçam a lista porque o que está escrito não fecha com o que está sendo dito aqui na reunião pediatra para esse para esse pelo que pelo que nós conversamos com o reitor é para verificar profissionais recém-formados na área de fisioterapia de enfermeiros médicos né fonodiólogos quando eu falo médico é clínico geral pediatra precisa ter residência intensivista tem que ter residência aqui também pode ter alguma residência em fase de conclusão então vamos vamos incrementar essa lista André e já te peço que tu estendas aos demais hospitais vinculados à Federação das Santas Casas a necessidade de profissionais recém-formados dos cursos afins da área da saúde para a gente fazer essa parceria daqueles que estão saindo da academia para poderem o trabalho prático eu tenho pedido de médico aqui da Secretaria Municipal de Tramandaí técnicos de enfermagem Janete eu não vou pedir porque eu acho que nós vamos centrar o nosso esforço em cursos de nível superior tá então a gente está tentando ajudar era isso deputado e a quanto a ação civil pública eu só queria dizer que a nossa equipe também forneceu subsídios para o Ministério público porque fomos solicitados em relação à situação de Porto Alegre obrigado secretária Arita estou encerrando as inscrições também na próxima fala durante a próxima fala com o que é do doutor Janaro lá do hospital Tramandaí e depois a delegada regional de saúde do litoral da delegada Jornet aí a partir daí nós vamos encerrar as inscrições para os encaminhamentos Janaro deputado Gabriel deputado Thiago meus cumprimentos a minha querida amiga e secretária Arita sempre um prazer estar conversando com vocês a todos todos que participam desta importante audiência pública algumas correções Arita eu não sei qual foi qual foi a planilha para você mas eu encaminhei para a 18ª um pedido de 20 técnicos de enfermagem e 6 enfermeiros tá no litoral norte os hospitais tem 59 deficiências entre médicos enfermeiros e técnicos de enfermagem se não te atualizar a planilha provavelmente vai chegar nas próximas horas porque eu estou inclusive com a planilha aqui se tu quiseres eu posso te mandar realmente o que o Afonso falou da falta de profissionais é um problema e eu não vou me ater a isso porque esse é um assunto que já já foi devidamente esclarecido tanto pelo Afonso quanto por outros que me secundaram eu eu queria dizer que o doutor Thiago e o doutor Elçade foram muito enfáticos em relação à questão do lockdown e de fato isso é uma posição no Brasil a gente tem visto isso como um processo de negação a qualquer tipo de medida que fera que vira direitos individuais é do estado e eu acho que se não faz parte do estudo do COE estadual a possibilidade de fazer algum tipo de fechamento seja lá qual for nós temos que começar a pensar doutor Elçade sabe por que eu vou te dizer por que em só no litoral eu não tenho os números do Rio Grande do Sul vocês têm mais do que eu mas só no litoral em outubro nós tivemos 2.521 contaminados em novembro nós tivemos 5.226 contaminados e em outubro até o dia 19 nós tínhamos 4.807 contaminados é gigantesco o esforço que o estado e reconhecido o esforço que o estado tem feito para abertura de leitos só aqui no litoral para quem não sabe nós tínhamos antes da pandemia 25 leitos de UTI hoje graças a esse esforço do estado nós temos 59 leitos de UTI e vão ser abertos mais 10 que são nós vamos ficar com 69 leitos de UTI então o esforço de abertura de leitos é absolutamente claro e o que vocês têm feito é fantástico no que diz respeito ao crescimento da capacidade instalada no Rio Grande do Sul acontece que o vírus não está nem aí para a nossa capacidade de abrir leitos ele está crescendo de forma descontrolada e isso é uma coisa que está à vista nós não saímos nem do primeiro ciclo ainda e já estamos dobrando os contaminados no litoral norte nós estamos com 97% de ocupação das UTIs nós vamos continuar abrindo leitos vamos deixar que enfim que as pessoas continuem circulando da forma como estão circulando e se nós tivermos 200 leitos de UTI não vamos ter capacidade de atender o problema não é o número de leitos só o problema é a velocidade com que nós estamos nos contaminando então se não é pauta o que os outros países estão fazendo e as experiências internacionais que estão mostrando a Itália está fazendo isso a Espanha está fazendo isso a Alemanha está a primeira ministra da Alemanha chorou publicamente pedindo pelo amor de Deus para as pessoas ficarem em casa o Canadá está fazendo isso Estados Unidos a Califórnia fechou tudo quer dizer nós não vamos inventar a roda o que nós temos que fazer sim claro manter os leitos manter a regulação beleza acho que isso está fantástico mas nós temos que parar de fazer com que as pessoas circulem que as pessoas o distanciamento social por enquanto antes da vacina é a única forma de nós pararmos o crescimento da taxa de contaminação então se não está fazendo parte do estudo eu acho que deveria fazer parte do estudo isso é uma posição que está baseada não no achismo está baseada nos números que estão sendo apresentados de contaminação nos números de ocupação de leitos de UTI que estão são evidentes e nas melhores experiências internacionais se só isso não basta sinceramente não sei gente acho que nós temos que ter uma posição sim o Brasil não adotou o lockdown e hoje é o segundo país com mais morte do mundo com mais de 180 mil pessoas que morreram por causa do covid será que não estamos certos esta é a forma que nós vamos caminhar qual é o número que nós aceitava para nós pensarmos num lockdown é uma coisa que eu deixo no ar não sei se vai ter ressonância ou não mas a preocupação de quem faz gestão dos hospitais de quem faz como vocês fazem gestão do estado da saúde do estado a preocupação dos secretários municipais do estado dos secretários municipais de saúde é essa caminhem pela rua e vocês vão ver as pessoas estão sem máscara vocês acham que com conscientização vocês vão resolver o problema não não vai ser resolvido muito obrigado era esse meu recado obrigado genário é o último inscrito nós já estamos quase duas horas de audiência pública já temos que encaminhar para o fim aqui a delegada Janete da 18ª Regional de Saúde Boa tarde deputado Gabriel boa tarde secretária Anitta todos os demais só para colocar que nós estamos aqui intensamente envolvidos com os hospitais e com os municípios no intuito de levantar essas necessidades e mediar junto a secretaria do estado na sexta-feira tive oportunidade de fazer isso pessoalmente a pessoa da Aglaé da secretária Aglaé e do deputado Gabriel e de enário a secretária Anitta só não estava com a planilha porque não foi atualizada a gente pediu Deus incansavelmente e a rua chegou até nós a 1h35 da tarde então a Maristela juntou todos os dados lá e nos passou o que temos aqui então por isso que a secretária Anitta não tinha mãos mas a secretária Aglaé foi informada disso a gente não passou a planilha então estamos atualizando esses números e passaremos sim as necessidades temos necessidades de médicos intensivistas clínicos enfermeiros e técnicos em enfermagem até o final da tarde teremos a planilha pronta era isso estamos juntos nessa luta contra o COVID obrigado delegada Janete bom o encaminhamento que nós vamos fazer aqui conforme o sugerido pelo deputado Tiago doutor Tiago Duarte por mim é enviar um expediente ao Ministério Público Estadual para que a Assembleia Legislativa possa acompanhar esse trâmite da cobrança do município de Porto Alegre sobre os leitos que foram desabilitados a pedido segundo consta do gestor municipal deputado Tiago mais alguma sugestão de encaminhamento eu queria reforçar deputado Gabriel que a secretaria pudesse repensar nesses três prismos que eu acabei mencionando a questão dos leitos eu sei que tem uma nova gestão no município de Porto Alegre mas é importante enfatizar essa gestão chega nova ela precisa ter expertise e a experiência que a secretaria estadual de saúde já tem no sentido de deslumbrar essa possibilidade de ampliação de leitos a segunda eu insisto com a secretaria estadual de saúde a questão de fazer aos seus entes municipais orientar os seus entes municipais a criar dentro dos âmbitos municipais ou até mesmo do âmbito estadual protocolos como já se fez para dar possibilidade daqueles profissionais que quiserem prescrever poderem prescrever o tratamento precoce e a terceira questão é a questão da descentralização dos testes ela é fundamental não se pode mais acontecer como corre em Porto Alegre por exemplo que o paciente da Restinga acaba tendo que fazer acaba indo a um posto no extremo sul 4km depois sendo orientado a retornar no posto da Restinga para pegar a rejeição para retornar então esse paciente fica transitando sintomático que pode estar com Covid fica transitando então nós temos que descentralizar os testes para propiciar e ampliar o acesso das pessoas e aos hospitais que precisam de profissionais que estão dizendo que faltam profissionais eu refuto que não faltam profissionais não faltam profissionais talvez eles estejam os hospitais tenham dificuldade no orçamento para contratá-los mas eles não faltam existe no mercado e principalmente agora com a morte do INES com o sepultamento da pessoa jurídica infelizmente com o sepultamento da pessoa jurídica do INES são milhares de profissionais centenas de profissionais da saúde técnicos de enfermagem enfermeiras e médicos que vão estar no mercado para poderem ser contratados então eu queria adendar esses encaminhamentos principalmente no que tange as questões da Secretaria Estadual de Saúde e referendal que vossa excelência acabou de mencionar que é o encaminhamento desta gravação desta audiência pública ao Ministério Público Estadual para poder dar mais subsídio e guarida na ação civil pública que o município move neste momento contra o ente público contra a Prefeitura de Porto Alegre e que pediu eliminar e que ainda está em discussão se eliminar vai ser definido ou não Obrigado deputado Thiago então constantes os encaminhamentos já referidos pelo deputado Thiago gostaria de pedir à Secretaria da Comissão que consta assinata também estará em ata constando em ata todos os registros de falas anteriormente feitos aqui e nada mais havendo a constar agradeço a todos pela participação encerrando a presente audiência pública da Comissão de Saúde e Meio Ambiente muito obrigado para combater a Covid-19 a orientação é não esperar quanto mais cedo começar o tratamento maiores as chances